A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Pode ir, pode ir, pode ir. 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 Pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir, 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 pode ir, pode ir. Amanhã a gente vai tocar em uma edição caetana, no espaço cintatano do mundo. Faltar muito tempo. 20 de dia, né? Quem puder aparece, fica bom. Essa é a música Omniscanidai, que dá o nome do nosso segundo CD, Omniscanidai, que é o nome do webblog, Omniscanidai. E agradecemos muito pela lembrança e pela colaboração. Acho que é isso. Vamos aí? Vamos aí. Vamos lá. 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 Eu vou apresentar a banda. Fausto. Na guitarra. Guitarra Selo. O Osh no baixo. Eu e o Juninho na outra guitarra. E o Nino Madeiras aqui na bateria. Bom, aqui é meio festa, meio show Tem a parada do Do blog dos caras aí Os caras ficam chateados que chamam de blog Não, né? Não sei se tem outro nome Pode falar que é blog Só não pode falar que é bagulho de spam, né? Os caras ficam mandando os bagulhinhos pra todo mundo Bom, satisfação tá aqui Acho que o que mais tinha a ver A gente tá tocando aqui hoje Os caras se inspiraram no nome do disco Pra fazer a parada E a gente tá sempre em contato com eles Ó, legal Queria agradecer aí O Hilton, a Juliana, a galera que tá filmando aí também Valeu E... Bom, tem mais umas músicas ainda Duas, né? Obrigado E a Casa do Mancha, claro A gente já tocou aqui uma vez Legal Esse ano vai completar cinco anos Os caras vão fazer um evento aqui Que mês que vai ser isso? Sei lá, outubro Alguma coisa do tipo Vai ter umas paradas legais aí É... Pô, cadê o Mancha agora aí? Porque eu queria passar informação importante aqui Os caras tem um... Eles tem um... Tipo, páginas... Um perfil Um perfil, sei lá o quê Que tem... Meu, uns puta vídeo muito bom Coisa que eles fizeram aqui Twin Pies Aí tem as Pagulho Gringo Tipo, realmente Super Chunky E é legal pra caramba Eu só não sei o contato Pra passar Por isso que eu pedi... É... Sei lá Então é isso Se vocês procurarem Vai ter um monte de coisa legal Arruma aí É... Música... 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 Amém.